Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Que foderam com a vida da gente, a Rockstar simplesmente, certo? Então eu tô trazendo aqui pra vocês mais um Tani, essa dessa vez é o Karim Kuruma, certo? Não é o Kuruma blindado, então espero que vocês apoiem aí galera, deixando aquele like, certo? E deixando um comentáriozinho bacana aí pra poder ajudar Vocês sabem que sempre que sai DLC, quem acompanha meu canal há muito tempo, eu trago as DLCs rapidamente, tá ligado? E aí simplesmente acabou que meu, infelizmente tive problemas, assim como acho que metade do mundo aí Pra poder acessar os servidores da Rockstar ontem, não consegui entrar nem ferrando Quem conseguiu ainda gravar de manhã, beleza, gravou tudo bonitinho Mas quem não conseguiu que nem eu, acabou se ferrando aí, então meu, ficou foda, tá ligado? Esse aqui, vou fazer aquele Tani padrão que nós fazemos aqui com o nosso Joker, certo? Então vamos aqui, vamos aqui escolher o layout do Neon, agora vamos colocar aqui já o verde, certo? Vamos fazer um Tani rápido pra vocês não ficarem aí se matando, nem assistindo o vídeo por muito, muito tempo Placa preta, bora lá, vamos aqui em pintura, a cor principal Nós vamos aqui no metálico, vamos colocar aqui o roxo forte, cadê o roxo forte? Venha neném, venha neném, venha neném, venha neném, fazer azul, vai descendo aí aqui o roxo forte Esse aqui é a cor do Joker, certo? Na cor aqui no perolado você pode dar um tom de azul aqui, ó, com azul ultra Se você quisesse descobrir a cor que eu uso aqui, é essa aí basicamente, certo? Então beleza, vamos aqui, cor secundária, vamos ver se tem alguma coisa Metálico, o que que tem de cor secundária nesse carro? Não consigo nem ver Sinceramente eu não consigo nem ver o que tem de cor secundária aqui Mas de qualquer forma eu vou meter o... O verde aqui, ó Seria o verde do Joker, mas não é o escuro, acho que eu nem lembro qual que é Tá, a cor secundária infelizmente ou felizmente eu não consigo enxergar o que que é não Então bora lá, emblema do comando, certo? Eu vou trocar esse emblema, se você é do comando e souber fazer o emblema Faz o emblema e me manda, galera, me manda lá Pra que eu possa simplesmente trocar aí com o emblema bacana Então eu conto com vocês aí, sabendo fazer Entra no comando, faz o emblema, seu emblema sendo bacana Vai ser divulgado aí, certo? Tá o metálico aqui, ó Agora vamos colocar aqui o verde do Joker, né, mano? Aquele verde ali não era nem fideia Cadê? Verde estreia no livro É esse aqui, ó Verde claro que a gente usa com o nosso parceiro Joker aqui Então beleza Já tá aqui, Santo Antônio Vender não Saias Vamos colocar aqui, ó Fibra de carbono Certo? Spoiler Vamos colocar lá aquele ignorante lá Aqui, ó Dá pra deixar o O spoiler da cor Com a cor secundária Mas não Quero esse gradão aqui Porque eu sou retardado Vamos lá aqui Beleza Transmissão Vamos colocar a transmissão da manhã Se não é mais caro Um turbão Rodas Vamos ver aqui Tipo de roda Deixa eu ver Roda pra rebaixadas Não Rebaixadas é feia, né? Potente também É zoada Vamos aqui Em caminhonete mesmo Aro cromado Lógico Vamos ver O que vai ficar bacana Aqui Essa caranga aqui Vai ficar Porque isso aqui Ficou show Mas eu quero um aro mais Vazadinho Vamos lá Mais vazadinho Vazadinho possível É Aqui não vai ter não Então vamos aqui Em turning Ares cromadas De turning Vamos ver Nossa Que que é isso A roda é tudo pequena Aqui de turning Horrível Potentes Vamos ver Também os pneus São muito largos Vai ter que ficar Ou pra de luxo Aqui O de luxo Não tem cromada Porque a cor é A grande maioria É cromada Olha lá Cromadas Mesmo assim Os cromadas Não são Então pá Deixa eu ver Que roda que eu coloco Acho que eu vou colocar Essa aqui Ficou bacana Vambora Agora nós temos Aqui as janelas Colocar um insufilm Lacradinho Isso aí Bora Pneus e acessórios Eu não mexi Também não Eu não lembro de ter mexido Em pneus e acessórios Nem Rodas Cor da roda Pneus e acessórios Pneus personalizados A prova de bala Minha fumaça Vai ser Roxo Bora É isso aí Então galera Era basicamente isso Que eu queria mostrar Para você E certo Lembrando que Para você fazer esse carro Você precisa completar A primeira missão Ali Que nada mais é Do que você fazer As três primeiras missões Que é O reconhecimento Lá do banco Após o reconhecimento Do banco Você tem que simplesmente Roubar esse carro E depois de roubar Este carro Você tem que usá-lo Para fazer o roubo Do cofre Do banco Do fleca Certo Então Nossa senhora Já bate de frente Então é basicamente isso Gostou? Deixa aquele like favorito Para dar uma avaliação E na divulgação Se você não era inscrito Do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não gosta De perder o meu conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês E já muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui!